Vou pôr pista com os parceiro Acabô tão solteiro Vou pôr pista com os parceiro Pra esquecer essa mulher Eu vou tô solteiro Acabô tão solteiro Acabô tão solteiro Esqueci a minha vista Eu vou, entra na cor, entra na cor Tô, mas eu vou, entra na cor Esqueci essa porta Eu vou, entra na cor Eu vou esquecer essa mulher, vou excluir essa candida Embraza do beck, amanhecedor elite Embraza do beck, amanhecedor elite E a 17, não vou abordar a mina E em marco, não vou abordar a mina Porque eu vou esquecer essa mulher Vou excluir essa candida Doi braza do beck, amanhecedor elite Doi braza do beck, amanhecedor elite Esse é o chute E eu entro tiktok, ninguém aceita a vontade Pode sentar gostoso e na cabeça é de chocolate E eu entro tiktok, ninguém aceita a vontade Pode sentar gostoso e na cabeça é de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tudo é fruto Vou te empurrar gostoso, vou te empurrar com vontade E aí E aí E aí Obrigado.